Se vocês não conhecem a serpente aí, aqui na nossa região a gente conhece ela como malha de sapo, ou a famosa jararaca, viu? Olha só como ela é idêntica ao solo, a camuflagem dela é perfeita, uma cobra peçonhenta, muito perigosa, campeã na questão de acidentes aqui na minha região, é uma das primeiras, por ela ter essa camuflagem aí, ela se intoca nas folhas e ninguém percebe e acaba se acidentando com essa serpente, viu só? A famosa malha de sapo, estava aqui roçando, de repente encontrei ela aqui dormindo e aparentemente está calma ainda, muito calma, mas ela é uma das características dela, é uma serpente bastante tranquila, na verdade a maioria das serpentes perigosas, ela não esbanja nenhum tipo de agressividade, são tranquilidade total, porém super perigosa, viu? veja só e é isso aí, vamos concluindo aqui nosso vídeo para o canal aqui na roça e dar continuidade no nosso serviço aqui, no caso a gente está roçando essa pequena área de cacau aqui, roçando aqui, cacauzinho novo de um ano e pouco e aí é comum a gente sempre topar esse tipo de animal aqui na nossa propriedade, tem que ser sempre ó, trabalhar com os IPIs adequados porque isso evita a gente futuramente sofrer um ataque dessa serpente e é isso aí pessoal, um forte abraço até o próximo vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal aí aqui na roça, um canal cheio de conteúdos importantes aí, que envolvem a natureza, práticas da agricultura e muitas outras coisas, viu pessoal? até o humor também tem no nosso canal, e é isso aí, um forte abraço até o próximo vídeo